Roll, roll, roll Toda vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos os Luzão até vários animes Só que nada é verdade, eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de toque o gol, bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza, tá de stone de longe Cê nunca vai pintar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda Eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu e cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua seção E se no caso eu sou um macaco gigante eu piso em você vacilão Yeah, yeah, não pise permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada, essa daqui é a dominação Independente do verso cê tem que entender a seção Se não pede permissão aonde cê vai chegar Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora Enfim na final te peitando É, é, não tem um problema mas meu aliado E quando eu parei eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Ah Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado Uaaaaaah Tudo bem meu mano cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença meu mano por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então mano cê não vai entendendo Por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então mano não vai entendendo por isso exala mais Eu posso até acreditar que eu gostei mais antes de o meu lugar Veja ó achei que é a batalha é a raiz de sangue Por que não teve no seu fiz ali um ataque Mano eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha cozinhamos crack Ei Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho você se perde todinho Quando olho no minha bala Olha no meu olho não vê nada Levanta a mão pra cima aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo Por que no final todo mundo da mão pro capeta Ei Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha Do do doce da batalha aqui só te dá dedo Cala sua mão canadeira O rimando garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga e a cor do sua panela Eu não mando na moral afete nesse frito Em questão de rimas Cochada na batalha é fochada em Isso é MC formado na internet Mas quando eu tô no bicho não é a toa Cê não aprendeu na sua casa que não importa a gente venda Não importa ingredientes Panela de barro é a que foi cima da boa Eu vou subir um tipo de eira que resposta Acho que você que cozinhou eu comidei No final era bosta Tô de engasar a bosta mas já faço aposta Por isso cê não se proclama coincidência A panela pode ser de barro mas presença não veio Da lama É tão grande o que é isso Pra mim você já é porco É lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Ei! O que importa é o que tem no prato Mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancante Ei se eu tô comentei a provar Cala sua boca mano Eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria dominar a cozinha O que tem no prato Você não tem medo mano Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei! Não! Sem tela azul Principalmente quando o fico tá no bicho Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato mas quero Ei! 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 Vocês entenderam o parafalso E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma é o caralho Você quer falar a verdade mano no meio dessa plateia Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo em mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein! Filha da puta mesmo Se é bem escutar eu vou gritar Se sim que quer gritar eu vou gritar Mas se é batalha os que é porrada Fala só do que você quer trocar Yeah! Vem geral Então demorou Yeah! Yeah! Uou! 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 Tempo! Yeah! Falou que eu sou playboy tá ligado Só comprava mano quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí Filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Ae! Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah! Seu descriaçado Enfim a porra do teu carro E todos os teus amigos que andam contigo Eu admiro você tão chato pra caralho Ah! 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 Oh! Ah! 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 E sabe que eu vou derrubar seu corpo, sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por seu irmão, e sepacto de gangue Tira o patão do lado igual Bloods e Grips Quando eu tô dominando, mano, todos os beats Eu tava dizendo além de seus kits, mas você não é um crédito Te bota no crento com a bitch, então só volta pra esse beat É o que sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a bitch no feat com o emicida Igualzinho a bitch, sabe que agora eu faço beat e mando não é fronteira Faz a linha emicida, cê lembra do hi-chit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Igualzinho a bitch, agora toma Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão, me banca e anda Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no V-Fire e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é liste